E aí, vamos embora agora? Pra casa Pois é, essa hora é a hora do trânsito, galera A tarde é a hora do, quer dizer, Atlanta tá Atlanta tá muito ruim, é trânsito pra tudo que é lado De manhã, de tarde Só tá desse jeito aqui, andando um pouquinho, porque Muita gente viajou por causa do Thanksgiving Evening É como eu falei para você em alguns vídeos anteriores, vocês vão ver as árvores ficarem amarelas assim ó, tudo amarelo tá vendo, e já já fica careca, com as folhas todas, lá para janeiro vai tá tudo sem folha, mas o tempo tá meio doido, já era para tá muitas árvores sem folha né, mas é porque o tempo tá meio doido velho, uma hora tá quente, outra hora tá frio de lascar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.